Segunda-feira, dia 19, os pagamentos do Bolsa Família para mais de 20 milhões de famílias, além do auxílio gás para mais de 5 milhões. O pagamento dos auxílios, dos dois auxílios, é feito de acordo com o final do número de identificação social que o beneficiário tem, o famoso NIS. Vamos acompanhar. Para quem conta todos os meses com os benefícios Bolsa Família e auxílio gás, nesta segunda-feira iniciou o pagamento referente ao mês de agosto e segue até o dia 30. Um investimento de 14,12 bilhões aos cofres públicos. Nós vamos ter um grande volume de recursos financeiros entrando aqui no estado do Piauí, atendendo aproximadamente 600 mil famílias, onde estarão recebendo aproximadamente 400 milhões de reais. É um dinheiro muito importante que vem através tanto do cartão do Bolsa Família, como também através do aplicativo Caixa Tem, onde as famílias podem também movimentar, fazer aplicações, PIX e assim facilitar a utilização do recurso. É um recurso que também é importante as famílias ficarem atentas, porque muitas delas estão recebendo comunicados para fazerem a atualização do cadastro, que é o processo natural que acontece durante todo o início do programa, como também aquelas famílias que têm outros benefícios, como por exemplo o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, que muitas vezes pode também ter famílias do Bolsa Família que recebam esse benefício. Então é muito importante manter o cadastro atualizado para receber o pagamento e ficar atento também aos comunicados na hora do pagamento, seja através do canhoto impresso ou através do aplicativo Caixa Tem. O programa de transferência de renda deve atender 20,76 milhões de famílias. Neste mês, o benefício médio é de R$ 681,09 por família. Mas de acordo com o especialista, é importante a população ficar atenta à atualização do cadastro. É importante porque as pessoas simplesmente às vezes fazem o cadastro e esquecem da obrigatoriedade, que é uma condição para receber o benefício. Então o cadastro único tem que ser atualizado pelo menos a cada dois anos. Ocorre que nós temos diversas famílias que simplesmente não fazem essa atualização. E no período de dois anos, muita coisa acontece na família. Então, às vezes a pessoa muda de endereço, nasce alguém, falece alguém, arruma um emprego melhor, em melhores condições. E isso precisa ser atualizado até para facilitar a inclusão dessa família em outros programas e serviços. Já o auxílio gás que foi criado para diminuir o impacto do preço do gás de cozinha é pago bimestralmente e corresponde a um botijão de 13 quilos, que gira em torno de R$ 34,70. Do total de pessoas alcançadas pelo programa do governo federal, 58,2% são do sexo feminino. A região com maior número de beneficiados é a Nordeste, com mais de 2 milhões de famílias contempladas.